Eu sou o Rafael, psicólogo, e a busca por validação é sofrida não por ser dolorosa, mas por ser infinita. Hoje a reflexão é sobre Ryunosuke Akutagawa, tem spoiler de todo o anime de Bungô e Stray Dogs. Vamos lá! O personagem mais estressado desse anime. Baseado em um escritor do mesmo nome, o Akutagawa que existiu no nosso planeta, nossa realidade, tem alguma semelhança com o personagem do anime de Bungô e Stray Dogs. Uma obra desse autor se chama Hashomon, que conta a história de um samurai recém-demitido que se encontra em vias de meio que enlouquecer por conta da pobreza e precisa arranjar saídas para a falta de recursos e fome. Hashomon também é o nome da técnica principal desse personagem. E assim como esse escritor, o personagem desse anime também passou por momentos complicados na infância. Afinal, ele era um órfão e vivia nas favelas junto com sua irmã, a Jin. E ele é um personagem que tem um profundo rancor do seu passado, do que aconteceu com ele na época da infância. Akutagawa também é um dos personagens mais cruéis desse anime. Seus únicos momentos mais tranquilos são relacionados à sua irmã. Ele meio que faz tudo por ela, algo inimaginável, se observarmos como ele trata as outras pessoas. Akutagawa entrou para a máfia do porto após conhecer o Dazai. E o ponto chave desse personagem é sua extrema necessidade de validação que ele tem referente ao Dazai. Ele tem um profundo respeito e admiração por ele. O que na vida real era o contrário. Dazai que tinha uma grande admiração pelo Akutagawa. Então ele vai ter esse profundo desejo de ser admirado pelo Dazai. E ele fica em busca disso, mesmo que seja uma apreciação pequena. E faz sentido isso. Porque o Dazai foi a pessoa que ensinou ele a lutar. Foi o mestre dele, foi aquele que treinou ele na máfia do porto. E mesmo depois do Dazai não fazer mais parte da máfia do porto. O Akutagawa sempre está tentando agradar ele de alguma maneira. De novo com o objetivo de ser reconhecido por ele. Foi se desenvolvendo uma relação entre mestre e aprendiz. Só que criou uma espécie de dependência para o Akutagawa. Todos nós estamos em algum grau de busca por validação. A renomada psicóloga Marsha Lidenhan argumenta que o que nos torna adultos emocionalmente desregulados. É experimentar pouca validação quando criança. Um estudo liderado pelo pesquisador Steven Linton. Mostra como a validação nos cura e nos torna mais fortes. Nesses estudos eles mostraram pessoas que tinham que segurar um balde. A uma distância de um braço. E aqueles que eram capazes de continuar fazendo isso por mais tempo. Recebiam validação de um assistente da pesquisa. Então meio que o assistente reconhecia que a pessoa estava segurando aquele balde e era difícil. Em vez de por exemplo. Ah isso não é nada demais. Para os validados. A tarefa afetou menos seu humor por causa da validação. Outro estudo descobriu que. Quando as pessoas foram validadas depois de compartilhar sentimentos. Sobre serem excluídas no laboratório. Elas relataram maior autoestima e menos agressão e humor negativo. E isso começa bem lá na infância tá. Quando estamos sedentos de validação pelos nossos cuidadores primários. Ou seja nossos pais. Isso porque não temos certeza se o que estamos fazendo é certo ou não. Estamos em uma fase insegura. Buscar validação nos proporciona sentimentos de que estamos no caminho certo. Akutagawa provavelmente sente alguma insegurança em relação aos seus poderes. Que é preenchida pelos elogios da Zai de alguma forma. Mesmo que quem está de fora nunca imagine que ele está com essa insegurança. E só para deixar claro que é normal estar sentindo insegurança. Não quer dizer que necessariamente tem algo errado com a gente. O problema é sentir isso demais. A ponto de impedir você de fazer coisas que são valiosas para ti. Com isso esse sentimento dele. Acaba se transformando em uma relação de ciúme ali com o Atsushi. Que é o discípulo atual do da Zai. No começo o Akutagawa tinha um desprezo pelo Atsushi. Depois esse desprezo acaba se transformando em uma vontade de derrotar ele. Obviamente também por causa que o da Zai. Sempre está tentando comparar os dois de alguma forma. E dizendo que o Atsushi é melhor. O Atsushi chega a se perguntar do porquê ele tem tanto rancor direcionado a ele. E na verdade era meio que um sentimento de ciúme. Inveja. Um estudo liderado pelo pesquisador Atsushi no Oritaka. Sim, ele tem o mesmo nome do Atsushi. Lançou luz sobre a emoção da inveja. Ao realizar varreduras do cérebro de macacos em situações. Em que eles ou um macaco parceiro recebiam uma recompensa. Seus resultados revelam uma região precisa do cérebro. Que está associada a uma redução da quantidade. Que os macacos apreciam em receber uma recompensa. Dependendo da quantidade que seu parceiro recebeu. Esses resultados mostraram que. Os macacos valorizavam menos suas próprias recompensas. Quando seu macaco parceiro era recompensado. Mesmo quando suas próprias recompensas eram deixadas inalteradas. Isso revelou a valorização subjetiva das próprias recompensas. Dependendo do ambiente social. E a equipe do estudo considerou isso meio que razoável. Por quê? No mundo natural. Onde os indivíduos estão competindo por recursos. Quando um par ganha recursos. Isso significa automaticamente. Que menos recursos estão disponíveis para si mesmo. Ou seja né. Talvez quanto mais validação o Atsushi receba. Na visão do Akutagawa. Menos ele vai ter. Só que no fundo. O Akutagawa não precisa dessa validação. Que ele acredita fielmente que ele precisa. Ele já possui poder e força. E não depende do Dazai para quase absolutamente nada. Porém não é bem isso. Que a mente dele acaba acreditando. E quando o Atsushi dá aquele soco épico nele. A insegurança dele vem em toda a tona. Então o Akutagawa tem muita confiança em si mesmo. Mas ao mesmo tempo precisa de validação do Dazai. E é por isso que ele não entende o Atsushi. Já que ele vê que o Atsushi age e luta. Mesmo se sentindo fraco e com medo. Algo que provavelmente ele não faria. E aí também vem muita questão do locus de controle. O locus de controle do Akutagawa parece ser uma coisa mais externa. Por exemplo. Um estudo da pesquisadora Catherine Gale. Mostrou a percepção que as crianças de 10 anos tem. De sua própria agência. Do seu próprio controle. E isso demonstrou prever significativamente. Os resultados de saúde das crianças 30 anos depois. Incluindo obesidade, saúde geral e sofrimento psicológico. Aqueles com um locus de controle mais interno na infância. Tem um risco reduzido de problemas de saúde mais tarde. E não só isso. O locus interno de controle. Está associado ao bem-estar psicológico. Ao sucesso acadêmico e profissional. Esse locus de controle é basicamente quando você acredita. Que as coisas dependem mais de você. Estão mais ao seu controle. Enquanto o externo. É quando você acredita que não tem muito controle sobre a sua vida. E você acaba depositando isso nos outros. O Akutagawa tem um enorme locus externo de controle. Direcionado ao Dazai. E isso cria as maiores inseguranças que ele pode sentir durante a história. E o Dazai inclusive sabe disso. E usa isso contra ele. Tem uma cena da ponte ali no episódio 23. Que ele pula de um penhasco. Perde a chance de derrotar o Atsushi. Para ouvir o Dazai falar no celular. Porque o Atsushi fala que o Dazai queria falar com ele. Quando você é uma criança pequena. Cuja existência e bem-estar dependem dos outros. A rejeição na verdade nessa fase. É quase como se fosse uma espécie de morte existencial. E uma vez que somos constantemente feridos, invalidados e rejeitados de muitas maneiras abertas. E altamente sutis também quando crianças. Muitos de nós crescemos como adultos feridos. Cuja auto-percepção é distorcida ou embaçada. Se nunca explorarmos ou reconhecermos esse fenômeno. Estamos condenados a depender de opiniões, julgamentos e percepções de outros sobre nós. O que assim como acontece com Akutagawa. Nos tornamos mais propensos a sermos vulneráveis e manipulados. Porque entregamos demais o poder de nos sentirmos bem na mão de outra pessoa. Até o Atsushi que tem problemas de insegurança. Percebe em um momento que dependendo do que ele falar ele vai conseguir manipular Akutagawa. Não somos nós que decidimos o que os nossos mestres ou outras pessoas pensam de nós. O Akutagawa leva tanto isso em consideração. Que ele não aceita mais ser treinado por nenhuma outra pessoa a não ser o Dazai. E essa forma de pensamento dele inclusive é algo extremamente forte. Mais conhecido como pensamento tudo ou nada. Uma velha piada diz que existem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que acreditam que existem dois tipos de pessoas no mundo. E aqueles que não acreditam. Esse termo é engraçado porque ele é paradoxal né. Ele faz o seu ponto derrotando o mesmo ponto ao mesmo tempo. Pensamento preto no branco é um termo da terapia cognitivo-comportamental. Para uma das muitas maneiras distorcidas de pensar. Que exibimos sob estresse extremo ou quando sofremos de um grande transtorno psiquiátrico. É a incapacidade de manter dois pensamentos opostos sobre uma pessoa. É um processo de inflexibilidade psicológica. Seria por exemplo não aceitar que uma pessoa que te ama também pode te decepcionar um dia. Os fracos devem morrer para que possam dar lugar aos fortes. Essa é uma frase do Akutagawa que mostra bastante esse tipo de pensamento dele. Você é fraco ou você é forte. Ou você é bom ou você não é. Em vez de reconhecer que todas as pessoas são complexas. E são basicamente compostas de boas e más qualidades. O pensamento crítico e ponderado. É meio que o oposto desse tipo de pensamento. No mundo não apenas existem pessoas boas ou ruins. Na verdade a maioria das pessoas está ali no meio disso. Manter esse pensamento extremo. É uma forma complicada de se pensar. Antigamente, e estamos falando dos primeiros seres humanos. Tínhamos que tomar decisões rápidas. Tínhamos que ser capazes de avaliar o que estava acontecendo com pressa. E responder aquilo. Muitas vezes nossas vidas dependiam disso. E claro, às vezes nos dias de hoje. Nossa rápida avaliação do que precisa acontecer. Você precisa desviar de alguma coisa. Ou tomar uma decisão que exige uma resposta rápida. Pode nos salvar. No entanto, às vezes gostamos de ter soluções simples. Mesmo quando a tarefa é complexa. E esse pode ser um dos motivos do Akutagawa em muitos momentos ser bastante impulsivo. Reagir ao pensamento tudo ou nada. Pode significar reagir a qualquer pensamento de forma muito rápida. O que torna a pessoa mais propensa a tomar atitudes mais impulsivas. E o próprio Akutagawa vai falar que a nossa mente é frágil. Por isso a importância da consciência do pensamento. Essa é uma maneira perfeita para tentar aliviar pensamentos dicotômicos. Que na imensa maioria das vezes apenas atrapalham a gente no geral. Essa consciência do pensamento inclusive. Faz a pessoa ter mais controle da própria vida. Epicteto, o estoico romano, introduz a dicotomia do controle no início de seu Ecridion. E os estoicos pensavam que apenas teríamos controle sobre duas coisas diretamente. Ou seja, nossas ações voluntárias e como pensamos sobre as coisas. Todo o resto, como nossas sensações corporais, o passado, o que as outras pessoas pensam sobre nós. E o resultado de nossas ações está fora de nosso controle direto. O ponto crucial é que devemos adotar uma atitude totalmente diferente em relação às coisas. Dependendo se elas estão sob nosso controle ou não. Para Akutagawa, a opinião do Dazai poderia ser vista como não estando no controle dele. Se pensamos de forma fria, na verdade, ele dá ao Dazai esse controle de manter esse controle sobre a vida dele. Por isso que precisamos nos concentrar em controlar os controles. E cultivar uma atitude de desapego sobre todo o resto. Epicteto afirmou que as pessoas são perturbadas não por eventos, mas por seus julgamentos sobre os eventos. Uma visão que inspirou o Beck e o Ellis a desenvolver a terapia que eu utilizo, que é a cognitivo comportamental. Enquanto Akutagawa não perceber isso, ele ficará sedento por a admiração de uma pessoa que ele não tem nenhum controle. Pensamos acreditar que somos seres totalmente irracionais, porém somos governados por viés que nem nós mesmos damos conta. Notar esses pensamentos é o único caminho. E julgar eles como válidos ou não é essencial para que não nos derrubemos por eles. Justamente para que você não procure a validação nos outros que você poderia estar dando a si mesmo. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Curta, se inscreva e compartilhe.